Mortal Kombat finalmente foi lançado, dividindo a opinião dos espectadores. Enquanto uns acharam uma fatalidade, outros se perguntam o que fizeram para merecer isso. Mas fica frio que eu não estou aqui para falar mal do filme. Particularmente, eu achei divertido. Principalmente por suas referências aos jogos, ao filme original e a cultura pop. Além de é claro, alguns pequenos detalhes e easter eggs bem legais. Por isso hoje você vai conhecer todos os detalhes que perdeu em Mortal Kombat 2021. Sei que muita gente ainda não assistiu, então já aviso que o vídeo possui spoilers. As informações estão na ordem que aparecem no filme, então é importante assistir até o final para não perder nada. Deixe seu like, confira sua inscrição e vamos para o vídeo. O filme começa no Japão de 1617, um pouco antes do ataque à aldeia de Renzo Hasashi. Você deve conhecer sua identidade como Scorkman. Inclusive suas roupas e da família carregam as cores do personagem. E até mesmo o logo da Warner possui esse padrão. E o da New Line Cinema, o do Sub-Zero. Ao ouvir os gritos, Renzo corre derrubando os baldes. Isso recebe um destaque especial, pois referencia a maneira usada para matar Sub-Zero em Mortal Kombat o filme. A ferramenta da esposa é uma arma ninja chamada Kunai. Originalmente usada para jardinagem por camponeses e japoneses. Já os ninjas usam tanto para arremessar contra o inimigo, quanto para escalar. E é claro, Renzo transforma em sua icônica arma do videogame. De volta a casa encontra sua família congelada, mata os ninjas e enfrenta Bi-Han. Sendo alguns takes do ataque similares aos vícios em Mortal Kombat Legends, a vingança de Scorpion. Esse é o nome do Sub-Zero original, que nos jogos vem a se tornar o personagem secreto Noob Saibot. Esse é o clã de Scorpion no jogo, assim como Lin Kuei é o de Sub-Zero. Durante a batalha Bi-Han leva um golpe baixo, não é igual, mas lembra o famoso golpe de Johnny Cage. E um detalhe estranho, a cabeçada tira bastante sangue, mas não há ferimentos. E depois, não há nem sangue ali. Renzo é derrotado, e o único da aldeia a sobreviver é sua filha escondida numa escotilha. Salva posteriormente por Raiden. Esse local também é bastante similar ao cenário da luta de Scorpion no filme de 95. Corta para os dias atuais, com Cole se preparando para uma luta. Ele é um lutador de MMA em declínio. Sua descendência de Renzo Hasashi, fica clara pela cor da bandagem e muitos adereços do personagem. No ginásio está um pôster do filme Citizen Cage, Sátira Cidadão Kane, aqui protagonizado por Johnny Cage. Uma referência ao design de cenários Dominique Kahneman. E aqui no cantinho, Brutality, finalização do jogo. Subindo no ringue, Cole desfere socos em sequência, igual no game. Corta para uma conversa entre Bi-Han e Shang Tsung. O traje escuro referencia sua futura identidade como Noob Saibot. A frente retira as proteções ficando ainda mais parecido. As forças de Outworld ganharam nove torneios consecutivos do Mortal Kombat. Faltando apenas um para conquistar o reino da terra. Assim Shang Tsung planeja acabar com todos os guerreiros terrestres antes do torneio. Enquanto isso, na terra Jax investiga Cole, mencionando Eddie Tobias. Essa é a junção do nome dos dois criadores de Mortal Kombat, Ed Boon e John Tobias. E a união de seus sobrenomes invertidos também deu origem ao nome Noob Saibot. Naquela noite, Sub-Zero ataca Cole e sua família. Apesar de não ser o mesmo Sub-Zero, isso me lembrou o golpe em que joga gelo pra cima. A família salva por Jax, que revela possuir a marca do dragão. Transferida após matar um cara que a possuía. A marca é claro, é o logotipo da franquia. E isso é muito estranho, pois imagina se um guerreiro desses é atropelado num acidente de trânsito. Então o motorista viraria um guerreiro e teria que lutar um Mortal Kombat defendendo a terra? Não faz sentido. Jax manda Cole fugir com a família e procurar por Sonia, enquanto persegue Sub-Zero num prédio abandonado. A pichação aqui atrás diz, baixo frente, soco fraco. Comando para o personagem Sub-Zero tacar gelo no videogame. Congelando uma arma, é um retorno ao filme original, e durante a batalha Jax perde seus braços. Do jeito que não adianta nem procurar. Em Mortal Kombat 9 quem faz isso é Ermac. Já na animação, a vingança de Scorpion é Goro. Sonia explica a Cole e a história do torneio. Entre os recortes está uma referência a Nightwolf, a estátua Azteca, a Kotal Kahn. Aqui ao lado seria Johnny Cage e seus óculos. E também o Centauro referenciando o Motaro. Uma piada é uma dúvida frequente dos jogadores, por que Kombat é escrito com K ao invés de ser, como seria o correto. De acordo com John Tobias, a letra foi trocada devido a questões autorais, e porque visualmente ficou bem legal. Durante o ataque do Reptile, Kano se solta ajudando na batalha. Finalizando a luta com seu Mortal clássico. Ao término ainda anuncia o vencedor. Assim como o narrador do game. Descobrindo que Kano sabe a localização do Templo de Raiden, fecha um acordo para levá-los até lá. E um errinho de continuidade, mão no bolso, e de repente cruzadas, mas nada que atrapalhe o filme. O GPS não funcionando é um retorno a bússola de Sonia em Mortal Kombat de 1995. Ela ainda luta com Kano como no filme original. Com a diferença de aquele não suplicar por sua vida. No meio da jornada encontram Liu Kang, mas o que ele estava fazendo andando sozinho no deserto? Uma referência ao rapper famoso, que usava umas calças largas, assim como as de Liu Kang. Chegando ao templo, vemos pinturas de Great Kung Lao, ancestral de Liu Kang, Kung Lao, Delia, mulher de Argus, Goro, Shao Kahn, e uma batalha entre os dois clãs. Parece até a vista no começo do filme, mas Bi Han está com o cabelo comprido. O estilo das pinturas é semelhante aos dos jogos. No templo também está o amuleto de Shinnok, um talismã místico dos jogos. E Jax é tratado ali. E não sei se é coisa da minha cabeça, mas a entonação de Liu Kang, lembra o narrador do jogo. Quando são levados a Raiden, Kano referencia o Senhor dos Anéis. E na realidade, o mercenário cita vários personagens da cultura pop, como Harry Potter, é claro, por causa da magia, um stripper que sensualiza sem camisa. Assim como Liu Kang sempre luta sem camisa. Com os lutadores do Reino da Terra reunidos, os vilões invadem o templo para acabar com eles. Aparecendo Kung Lao, arremessando seu chapéu, e com o seu teleporte. Shang Tsung demonstra sua obsessão por almas. Inclusive a frente usa o Fatality onde rouba a alma do oponente. Também vi isso em 1995. Raiden então cria um campo protetor no tempo. Mas porque isso já não estava ligado a todo momento? Uma cena famosa frase de Forrest Gump. Ao fundo está o leque azul da Kitana, que infelizmente não aparece nesse filme. No tempo explicam que todo guerreiro com a marca do dragão, possui um poder especial que pode ser descoberto. Então começam o treinamento. Test Your Might é um mini jogo que surge entre as lutas desde o primeiro Mortal Kombat. Também é dito na letra do tema musical de 1995. Durante o treinamento Liu Kang aplica rasteiras sem dar tempo do oponente levantar. E essa é uma tática insuportável dos jogos originais. Todo mundo tem um amigo apelão que fazia isso. Este é o mestre de Liu Kang e Kung Lao, e personagem jogável na franquia. No jantar, Keino desperta seus poderes. E depois Raiden liberta Cole, devido a não progredir nos treinamentos, enfraquecendo a equipe. Mas antes, revela sua descendência de Renzo Hasashi, e que Sub-Zero matou sua família. Então abre um portal com um movimento similar ao dos jogos. Acredito que Raiden tenha contado a história, e libertado Cole, sabendo que só despertaria seus poderes se a vida de sua família tivesse em risco. Parece cruel. Mas libertá-lo sem acreditar nisso seria ainda mais cruel. E digo isso, porque quando Keino desperta o seu, Kung Lao olha para Kang e sorri. Como se toda essa discussão fosse proposital, para Keino despertar seus poderes. Corta para Outworld, onde surgem novos personagens, General Reiko, Cabal e Nitara. Keino é procurado para desabilitar o escudo em troca de dinheiro, e é claro, aceita. Assim os vilões invadem o templo novamente. Isso soa como a frase final das lutas. Enquanto isso, Goro aparece para matar Cole. Pode ser uma menção tanto a seu golpe, quanto ao clássico Fatality de Sub-Zero. Despertando sua arcana, recebe um traje que absorve a energia dos golpes e usa de volta. E isso é muito útil para alguém que é conhecido como saco de pancadas humano. A energia acumulada é vista sendo usada aqui. O golpe ainda é aplicado ao agachado, assim como no jogo, e também ao retorno a luta do começo do filme. Acabando com Goro, se une aos outros lutadores no tempo. Onde Kung Lao aplica sua finalização cortando o garoto ao meio. Flawless Victory é quando o player não recebe nenhum golpe do oponente. Jax consegue despertar sua arcana para salvar Sony. Enquanto Shinsung mata Kung Lao e aplica seu feitado. Então a faixa que Liu Kang usa na cabeça, pertence ao chapéu de Kung Lao. Cole dá a ideia de se dividirem para acabar com os guerreiros individualmente, sendo teletransportados por Raiden. Jax luta em Pit Stage, cenário clássico dos jogos. Se prestar atenção, Raiko fica girando o tonto prestes a receber o Fatality. Então Jax aplica sua finalização estourando a cabeça. Sonya mata Kano com o mesmo duende que ele cospe no começo do filme. Prenunciando isso bem no início da cena, o mercenário taca a faca no olho do desenho, onde receberia o golpe. Matando ele, Sonya herda a marca do dragão. Liu Kang enfrenta Kabal, aplicando seu chute no ar. E o mortal de dragão de fogo. Finalizando com a famosa frase, Cole enfrenta Mileena, ou Mileena. Sonya aparece despertando seus poderes. Isso lembra a finalização de sua filha, Cassie Cage. Sub-Zero sequestra a família de Cole, o atraindo ao ginásio. Onde prestes a morrer, é salvo por Renzo Hassashi. Ou melhor, Scorpion. Não sei você, mas eu fiquei o filme inteiro esperando ouvir isso. Um retorno a frases do começo. Além de quando Scorpion erra o golpe. Mas dessa vez Bi-Han mostra ter aprendido a lição. Um ângulo muito familiar? Então Sub-Zero cria uma espada de gelo, assim como sua pose de vitória. E a parede de gelo. Scorpion finaliza a luta com seu mortal cuspindo fogo. Também visto no filme de 95. No final Shang Tsung promete voltar com o exército. E Raiden pretende montar uma nova lista de campeões, mandando os lutadores encontrá-los. Cole então desiste das lutas e vai a Hollywood recrutar um guerreiro. Hollywood. É óbvio Johnny Cage. E o filme acaba com uma versão atualizada da música clássica. E aí, o que achou desse filme? Se eu tiver falado alguma besteira é só comentar. Um grande abraço, até a próxima.